A faculdade é cheia de desafios e noites sem dormir, mas fazer parte do mundo universitário também traz alguns benefícios exclusivos para os estudantes. Meu nome é Davi Galvão, jornalista aqui do Portal 6 da redação de Anápolis, e nesse vídeo vou te explicar tudo sobre esse lado bom da faculdade. Para começar essa lista, que tal falar de streamings? Afinal, quem não gosta de assistir um bom filme, escutar uma música ou ver uma série no tempo livre? Pensando nisso, algumas empresas de streaming oferecem ofertas especiais para os estudantes universitários. Spotify, Deezer, Movie Films são algumas plataformas que garantem preços especiais para os estudantes. Além disso, os universitários também possuem a vantagem de utilizar a meia entrada em concertos, shows, teatros, entre outras atividades de lazer. O benefício é concedido na hora da compra, bastando apenas apresentar um documento que comprove o vínculo com a instituição de ensino. Mais um ponto interessante é que, com o intuito de atrair o público estudantil, algumas instituições financeiras possuem vantagens para aqueles alunos que desejam abrir uma conta. O melhor é que não é necessário comprovar renda e o crédito é aprovado com mais facilidade, existindo ainda a possibilidade de isenção de taxas em alguns casos. Bem, é fato que, para se manterem informados, os alunos precisam consumir conteúdos dos principais veículos de imprensa do país. Assim, a Folha de São Paulo, por exemplo, possui um serviço exclusivo para os estudantes universitários. A chamada Folha Estudante possibilita um desconto de 50% na assinatura do jornal. Outra alternativa é o Estadão Incentiva, que garante acesso gratuito a conteúdo do veículo jornalístico. Outra bonificação para os estudantes universitários é poder utilizar o pacote Adobe, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, InDesign, entre outros softwares, com um mínimo 60% de desconto. Esse valor também vale para professores empregados em alguma instituição de ensino. Por último, outra vantagem dos estudantes é o direito ao bilhete único estudantil. Com benefício, é possível pagar metade do preço em passagem de ônibus e metrôs, ou, em alguns casos, solicitar a isenção total da tarifa. Gostou desse vídeo? Tem muito mais no nosso canal no YouTube, no site e nas redes sociais do Portal 6. E até a próxima!